Pode ser por aí o caminho, sabe? Não quero ir lá no YouTube só pra ficar falando, tipo, como masturbar um pau, entendeu? Eu já faço isso lá na Xvídeos, caralho. Adorei! Mas é isso. Você já fez o vídeo de... Além daqueles que a gente fez juntas, de punheta guiada? De Joy? É, você já fez o canal lá da Xvídeos? Eu faço... Menina, é o que mais sai, né? É vídeos de Joy. Eu acho que você foi a precursora, Ariza. Precursora, Ariza, né? É, aqui no Brasil, se não foi a precursora, foi a que mais estourou, assim. Foi. Eu acho que você, de brasileira, talvez você tenha sido a primeira, uma das primeiras a fazer. E foi sem querer. Eu fiz aquele vídeo com antigão, né? É antigão, é do Natal de... Então, tipo, é interessante ter saído agora, assim, esse hype, assim, né? Então, menina, e aí nesse sentido que eu me acho... Que eu fui bem burra, assim, pra falar com todas as letras. Capaz! Capaz, capaz! Porque eu dei um boom com aquele vídeo, e em vez de eu seguir, eu vi o sucesso que foi, e eu fiquei me enrolando pra fazer outro. E fiquei me enrolando, e fiquei me enrolando, e fiquei me enrolando. Eu devia ter feito uma série, assim, né? Dado continuidade. Mas tu ainda tá com o canal lá, não tá? Não, eu tô, mas, pô, é um filão que eu perdi, sabe? É, claro que... Ah, mas eu tô fazendo outras coisas também nesse tempo, né, amiga? Não dá pra ficar chorando pelo leite derramado. É, é verdade. Né? E neste momento, com certeza, vão surgir aqueles que, ó, e quanto leite eu já derramei por essas duas? Por essas duas. Agora, inclusive. Ai, ai, a gente fala de leite, fala dessas coisas, né? Já lembra, repete. É complicado, a gente entra pra essa vida, a mente, né? Não dá, né, amiga? A gente se corrompe. Se corrompe, que tudo a gente faz um... As piadinhas de duplo sentido. A gente fica pensando coisas pecaminosas o tempo todo. Pecaminosas, adorei. Pecaminosas, adorei.